Quem orava muito? Esse, olha. Dani? E eu. Isso, vai, conta. E é Daniel? Isso, conte. E esse, olha. Esse é quem? O homem. Ele fazia o que, esse homem? Brabo. Era, meu filho? Passa. Esse, ela, ele orava. Esse, eu vou abrir outro. Olha! Esse é o que? Ele jogou. Jogou quem? Brabo dos leões. Como é o nome dele? Daniel. Jogou Daniel na corrava dos leões e os leões fez o que? Comeu. Comeu ou não? Comeu, não. Por quê? Deus salvou ele. Eu vou abrir. Vai. Olha, um anjo. Um anjo salvou? Um anjo salvou. Salvou Daniel, não foi? Ele conseguiu, mãe. Ele conseguiu sair, foi? Conseguiu dar a cor dos leões. Foi mesmo. E uma escada. Uhum. Acabou. E agora vem o outro. Esse, olha. Vai, mostra. O que é isso? Aqui, pra mostrar. Mãe, eu acho que eu tô toda errada. Vai, aqui. Bem bonito pra mamãe ver. Miguel? Deixa eu ver. O que é isso? Deixa eu ver a historinha. Bota aqui pra mamãe ver a historinha. Josué e a batalha de Jericó. Abre. Essa é a senhora, Josué. Vai. Pra contar pra mãe. Josué. Josué, ele falava com a minha mãe. E vê um castelo. Hum. Que de rei. Hum. Uou! Essa. É. É. De baleia. De baleia. Isso. Conta pra mamãe. Bem boa. Jonas. Ficou dessa Jesus. Hum. Jesus. Com a cidade. Hum. Então vou abrir. Hum. Vá. E o que foi que aconteceu? O capitão jogou ele no mar. Por que jogou ele no mar? Para o salvar. Isso. Como é o nome dele? Jonas. Jonas, muito bem. Mas ele afundou. Sabe por que ele? Sabe por que o capitão jogou ele no mar? Por que ele desobedeceu a? Deus. Então eu comprei um jogo na água. E foi o que? E veio um grande baleia. Lingo? Lingo. E ele ficou como na boca do peixe? Girando. Girando. Ele ficou girando, agoniado. E orou a? Desce. Pra quê? E o peixe ficou grandão. Sim, diga. E eu vou abrir. Amigo. O grande peixe, o grande baleia cuspiu. E foi o quê? Cuspiu o Jonas na beira da? Espera aí. Olha. Olha que eu abriu. Aí, Jonas foi para onde? Para a cidade de Ninibe pregar. E ele teve umas barbas. E a palavra de? Deus. Eu vou abrir. Olha que eu abri. Ele perguntou a Jesus. Ele tentava o tonto. Já ele perguntou a Jesus que essa árvore é o tonto. Não. Mãe, eu vou... Essa, Miguel? Do gigante. Hum. Ele é muito pequenininho. É novinho. Quem é esse daqui? Olha, mãe. Olha o que ele achou no nariz. Como é o nome desse? Do gigante? Go... Dias. E esse daqui, pequenininho, da... Vi. Olha que ele achou no nariz. Que isso, mãe? Ele era muito mau, né, Raguel? Ele era muito mau, brabo, mãe. Isso. E vou abrir. Vai. O gigante. Esse é o avelha. Quem é esse menino? Miguel. Não. Quem é esse rapaz? Da? Viguel. Quando ele trouxe uma ovelha... Ele cuidava de o? Sim. Olha o que ele trouxe. Uh. Olha. Ele contou... Novinho. Ele ainda viu? Quanto é? É o sapino, mãe. Quanto é o rei. O rei pegou nesse... O jo... O miguel. O miguel foi pra outra cidade. E veio... O gigante... O gigante tava dormindo? Bota aqui no teu corpo. E o gigante acordou. Ele veio... Essa... O que é isso? Uma espinha. Uma espinha? Pai? Esse gigante acordou. E... Olha, mãe. O gigante derrubou. Ele pegava o mundo... Esse rei... Quem foi que derrubou o gigante? Navi. Navi. Så eu mor co lavorou.